Forneça senhas, códigos e faça depósitos suspeitos. Não caia no golpe. Desconfie sempre. Secretaria de Estado e Segurança Pública. Governo de Santa Catarina. Você já conhece tão bem, porque a ótica moderna tem de tudo e também, é só você aproveitar. Ótica moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Brusque a região conta com serviços e produtos oferecidos pela Dutra Compressores. A Dutra Compressores vende e oferece assistência técnica de compressores pistão de todas as marcas. Além de compressores para fuzes, secadores e ar. A Dutra Compressores é representante exclusiva da marca Puma. Dutra Compressores, na Rua Padre Antônio Ace, em 479, bairro Azambuja. Fone Watts, 3351-2698. Dutra Compressores é nome de garantia. A SELF Máquinas tem o intuito de ajudar e facilitar o seu dia a dia, sempre pensando em você. Venda e assistência técnica, além de aluguéis de lava-jatos, roçadeiras, motosserras, entre outros equipamentos. Serve Máquinas, na Rua do Centenário, bairro São Luís. Telefone 3351-2413. Quarta-feira com super ofertas, é no O Barateiro. Paleta e pernil suíno, com corinho, quilo 9,98. Brócolis, alface, agrião, couve-folha, coentro, rucla, cebolinha verde, salsinha unidade, 99 centavos. Com francês, o quilo 7,99. Leite longa vida Tirol, um litro, 3,38. Barra de chocolate Hershey's, 2,99. Cerveja Brama Zero, lata, 1,99. Beba com moderação, ovos vermelho, bandejão com 30, 9,98. Água mineral H-Leve, 20 litros, 4,99. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. A melhor internet de toda a região. Mix Connect, a melhor conexão. Planos fibra ótica, com preço bom e qualidade. Mix Connect, é alta velocidade. Mix Connect, a sua melhor internet. Vibra ótica, com mais velocidade é Mix Connect. Assine através do WhatsApp, 489-9991-2854. Cidade. SM Materiais de Construção, com tudo o que você precisa para a sua obra. Desde o alicerce ao acabamento. Produtos de primeira qualidade, com melhor preço e várias formas de pagamento. Em anexo, a agropecuária, com a super promoção. Toda quarta-feira, a quarta da ração para o seu pet, com preços especiais. Além de vários itens para o seu bichinho de estimação. SM Materiais de Construção, ou a José do Biela, 222, no Tomás Coelho. Pone Watts 9, 8479-8537. Conheça a Guarani Centro Automotivo. Serviços de mecânica e produtos para o seu carro. A Guarani Centro Automotivo está com promoção de baterias em 10 vezes, sem juros. E tem mais, a revisão completa do seu veículo você paga em 18 vezes. Na Guarani Centro Automotivo, você encontra pneus, rodas e um serviço de borracharia completo. Tome aquele cafezinho gostoso e conheça os serviços da Guarani Centro Automotivo. Rua General Osório, bairro Guarani, 578. Fone 3355-6201. Estoque tacado sempre com muitas ofertas para você nesta quarta-feira. Leite longa-vida tirou 1 litro, 3,29. Batata lavada, 1 quilo, 1,99. Nesse café tradição, lata 120 gramas, 4,99. Posta de tilápia Copacol e QF, 1,19,98. Azeite de oliva galo extra virgem vidro 500 ml, 19,98. Cerveja Petra, puro malte, lata 350 ml, 2,49. Aceitamos cartão de crédito e débito como forma de pagamento. Estoque tacado à força do melhor preço. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Bela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento. Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da dona Jacira, a lei de liberdade econômica já foi implementada. Permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do Alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a lei de liberdade econômica é assim, mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br para liberdade econômica. Lei de liberdade econômica, mais do que uma lei, benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As emoções do Brasileirão estão pegando fogo e neste sábado o Brusque joga em casa e o adversário desta semana é o Londrina. E as emoções da partida você acompanha aqui a partir das dezoito e quarenta e cinco com nossa equipe, direto do estádio Augusto Bauer. Pela esquerda vai aí, topra ela, lá vai levantamento, a bola viaja no túmulo, dupla caixa de cabeça, olhão gritando, gol! Oferecimento Despachante Mafra Parcelamento da documentação em até doze vezes no cartão Consórcio Breitkopf Seus sonhos estão em nossos planos Ótica moderna Tem de tudo É só você aproveitar A cerveja nota dez Beba com moderação SC Convênio Class Esse plano é de Brusque É daqui Hospital Azambuja Nosso trabalho garante sua saúde e tranquilidade Vidraçaria Azaleia Faz orçamentos com agilidade para oferecer o melhor produto e a melhor entrega Recicle Uma força em defesa do meio ambiente A van cada vez mais conectada com você e com o nosso bruscão Lemos esportes Agora em novo endereço Ao lado do Shopping Cracker Aradef Malhas Trinta anos crescendo com o Brasil Rio Vivo Ambiental Há vinte anos cuidando do nosso meio ambiente O Véu Veículos A alegria de ser Chevrolet Bom Pac Praticidade para o seu dia a dia É bom É prático É Bom Pac Azambuja Mais O seu desconto de vantagens em saúde Um produto hospital Azambuja CDL Brusque Ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Logistas de Brusque Supermercado Delagnolo Há onze anos fazendo parte de sua família Plastificante Calver Para argamassas de reboco e assentamento Agregando uma série de vantagens às argamassas É neste sábado Às quinze para sete da noite Brusque Londrina Pelo Brasileirão Série B Voltamos a apresentar Clube da Cidade Tudo bem meus amigos Estamos de volta São dez horas mais quinze minutos no rádio Dez e quinze Começando aqui a segunda hora do programa Clube da Cidade